Navegando na internet, quando eu vejo uma promoção... Hey, see Asus and Win! Vamos ler os termos e as condições. 15 minutos depois. Vejamos os prêmios. PUSIN BOOK! Desafio aceito. É só dizer uma palavra com quatro letras. Asus... Deixe-me tentar de novo. Você diz... Asus nada mal. Editando o vídeo. Hey, say Asus!